5 reais pessoal 20 reais, passa 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 Qual que é o negócio que você falou? passa, passa aqui agora parceria, bora 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 Passar o que tio você não tem nem arma? Tem quantas? Tem quanta o que tio você nem tem arma se você querer me assaltar? Você vai começar a saltar sem nada irmão, você tá ficando doido? Irmão, vou dar um foco no seu rosto sem ficar enchendo o saco Véi filho da puta Vai desgraçado Cadê o véi? Que véi louco, cara tentou me roubar, vocês viram? Não tem culpa nenhuma, o cara tentou me roubar, deu nada aqui Se tiver um ventiladorzinho, foi mal Ô irmão, ô irmão, ô irmão Tu é Uber? Não, o Uber já passou, vamos ver que você tem O cara aí, o cara aí Isso, vai lá, tenta roubar, tiozão, vai Ô mano, me leva ali na paradinha de iFood ali, véi De pizza, véi Tem como você levar lá na pizza? Onde é que tuquei? Lá na pizza, lá, mano Você vai trabalhar de pizza ainda na sua faria? Exatamente, exatamente, dá uma caroninha aí, mano Não trabalha pra mim pra mim, ela é uma boss, você tá bugando Então, mano, tipo, é o único jeito que eu faço, né mano Eu tenho carteira só de moto Vamos ali, vamos ali, vamos ali, rapidinho Só pra ver o trampo ali Calma aí Calma aí Pera aí, pera aí, pera aí A hidráulica, pô Deixa eu dar uma olhada aqui, mano Deixa eu ver o que que tá dando aqui Tá, tá gravando, tá gravando É porque eu perdi dois vídeos já, velho, gravando aqui no servidor Jornal, parará, parará O cara manda fazer jornal, mano Tá falando aqui que o de pizza tá bugado Então eu vou fazer isso, né, véi Eu fiz dois vídeos, véi Dois vídeos massa Acabou que ele não gravou o áudio Aí, irmão, voltei O que que tá acontecendo aí, mano Ixi Ô, mano, calma, calma Calma aí, mano Calma aí, mano O cara vai me levar aqui, velho Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí, irmão Vambora, vambora, vambora Acho que eles ouviram, mano Vambora, vambora Eu peguei lá o de jornal, mano Você falou que é o top Esse dia é mesmo Eita Pegar o que, mano A rota Tu vai pegar a rota 2, pode crer A que dá mais money É Demorou Por que o pessoal daqui tem os microfones tão ruim, mano Deve ser ela Tá, já tá respondendo Rapaz, que favelão é essa aqui, mano Eita, nós Que isso, mano Não, 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 tira, não, tira, não Vai embora, vambora, vambora Deixa pra lá Deixa pra lá A moto aqui, você não ouve Caralho, mano Como que essa moto tá em pé ainda, velho Logo tu, filho Acabou que eu te venho agora Mano, vai pra outra faixa, você tá na contramão Mano, eu acho que eu subi na moto errada, mas esse moleque vai me matar Aquele cara ali tava trabalhando no jornal Aquele cara ali tava trabalhando no jornal Eu tô apresentando Caralho, o cara tá me entregando o jornal ali, aquela hora Ae, irmão Valeu pela ajuda, hein Você vai cobrar alguma coisa aí, mano Nossa, tá aí, pô Muito obrigado aí, irmão Não tô nada, pô É nóis, valeu Aí sim Aí o cara mandou, hein Vai tacar a parada de emitir Demorou, deixa eu pegar É, mano, é chato, né Todo servidor coentro tem que fazer isso aqui, velho Os caras não mudam Aquele outro servidor tá Eles tão em manutenção, mano Sempre que eu vou gravar tá em manutenção Aí me quebra Deixa eu ir ali pegar o rotas ali Deixa eu botar barra rotas aqui Rotas 2 3500 Tá bom A gente vai fazer duas dessas E aí eu vou comprar um carro E vou tentar achar uns caras Fazer uns trampos diferentes aqui, né Ilegal Quero ver como é que é trampo ilegal, calma aí Aí vambora, hein Trampo 2 Onde é que eu tenho que levar, mano? Aqui, ó Tá marcado aqui Fala tiozão Fala cara de caveira, ó Qual é o papo tio? Ô, cê é louco? O cara é louco Tiozade, mano Aquele servidor lá tá a coisa Eu tô no Brasil Serve realista, mano Tomara que isso aqui esteja gravando meu áudio Pô, a terceira vez que eu tento gravar, mano Era pra ter três vídeos já Vamos ver Opa, passei direto Eu vi a marcação vermelha Eu fiz dois vídeos lá Quer dizer, eu fiz o primeiro Aí ficou ruim Não gravou meu áudio Fiz o segundo também não Tomara que esse fique agora Pelo menos Pelo menos eu minimizei Ele tá gravando o áudio agora Vambora, vambora Será que eu vou fazer, mano? Eu vou... é Eu sei que eu vou fazer, calma Vambora pegar isso aqui também De boa Cara, tá deserto isso aqui, mano Tá um desertão E tem duzentas cabeças, mano Duzentas e vinte cabeças aqui dentro, velho Mas bota crânio inicio Vou fazer cinco vídeos em sequência nesse servidor, hein Mas essa semana vai ser só nesse servidor aqui Brasil serve a realeza, mano Aquele outro servidor lá tá... tá... Tá toda hora, tá ligado? Caindo E eu tenho que fazer vídeo em sequência, mano Não vai ficar chato aí pra vocês Só toda hora eu vou ter que ficar fazendo esses trampos aqui, tá ligado? De entregar Vamos fazer cinco seguidas aqui, mano, desse servidor Hoje a gente vai entregar essas paradas aqui Aí no próximo a gente vai comprar um carrinho, mano O carrinho é... Dinheiro fácil, né, amigo? Dá o papo aí, irmão Que falou o quê? Dinheiro fácil, né, não? É, dinheirinho fácil, né, tio? A gente só vai entregar um jornalzinho, né? É... E ainda aprende manobra Aí, dá pra comprar essas casas aqui, mano? Eita, porra Quase que eu bati, velho As casinhas aqui, que louco, mano Servidor E é levinho o servidor, hein? Olha lá, meu FPS 70, praticamente, né? Não sei se dá pra vocês verem Dá lá 70 Eu tô gravando ainda É É, o quê que você falou? Ainda não Entendi, foi nada, mano O quê que esse cara tá falando, tio? O quê que você tá falando, tio? Vou seguir ele, mano Vou seguir ele, ó Se você joga nesse servidor aqui, dá uns toques, mano Dá uns toques aí Se ele quer dar quebrada aí, tio Dá um papo Ô, tira, vem logo Ô, rapaz, vaza, vai Ô, que isso, meu Calma, meu Calma Caralho, meu O cara ali todo armado Meteu um tiro, velho Não dá uma ideia Cuidado que tem um cara armado lá, hein É ó É a parada que ele fica longe quando eu ia falar E aí, passei tirando tinta O cara é loucão, meteu um tiro, mano Caralho Quem é aqui compra jornal hoje em dia, mano? Meu Deus do céu, cara O pessoal não tem internet não, mano É o que? Não, a gente tá ganhando dinheiro pra caramba, imagina o preço desse jornal Isso é louco, esses caras vão subir aí, eles são desgraçados, mas eu não acho que essa bike sobe aqui, aqui sobe, aquela ali tava muito inclinado pra subir com essa bike, e ali parece ser um, olha só, os caras metendo uns pulos, a Corbrat Cors, olha isso, mano, eu vou seguir esse cara, só quero ver se dá pra passar por aqui mesmo, dá, dá, dá pra passar assim, olha ali, o cara veio, ae, bela bike, o cara ali o cara aqui é top, consegui o cara aqui, ganha 3 empurradas, só pra entregar isso aqui Epa, nóis, passei direto O engraçado é que todo checkpoint é o mesmo de todos os servidores, né cara, os caras nem mudar checkpoint muda, mano, vai deixar uma parada mais diferente, umas rotinhas diferentes Será que precisa ser sempre assim, é um contrato? Dá pra melhorar as paradas, dá pra melhorar, é só modificar as rotinhas, mano O cara passou direto, tá ligado? Ele não é lá não, mano, pra cá Tô ligado, mas ele vai dar um pulão ali, que ele já vai tá lá no centro da cidade, se liga aí Opa, nóis, ele deu um pulão, ó, tenho certeza, mano, que ele deu um pulão Olha lá, eu já vi ele pulando lá embaixo, mano, olha ali, ah, aqui, ó Hum, filha da mãe, ele cortou um caminho ali Ó, você corta caminho Beleza, aí carro do céu que sabe Esse aí nem carro do céu, né Esse aqui anda de bicicleta todo dia, mano Aí, tá acabando, tá acabando, tá acabando Aleluia Vou fazer duas sequências, hein Duas sequências Opa, foi mal, mano Atropeleu o cara ali sem querer, mano Vou fazer duas sequências, ih, rapaz Tem que cuidar com esses mano aí que chegam querendo roubar a bike nossa Dá o papo, irmão Opa, ganhamos já o dinheiro, hein Vamos lá pegar mais um Vamos lá pegar mais um, ó Vambora, vambora A gente tem que, né Você viu aquele velho do início? Que loucão, querendo me... Meteu o louco passando de mim, velho Nossa ideia, aí, agora sim Vai ter gente pra caramba aqui Rodas Nossa, você que me deu aquela carona e trouxe daqui Se você viu o vídeo, salve, hein Fez o RP certinho O meu caiu Ficou boa Falava pra voltar lá Ô Irmandade, eu vou dar o papo pra vocês aqui, mano Tem uns cara querendo assaltar Tem uns cara querendo assaltar, tá ligado Por que que a gente não vai junto, mano? Por que que a gente não vai junto, mano? Vambora aí, mano Os cara ali, tipo, os cara tão indo junto Ai, vai, 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 vai Meteu louco, ih, rapaz, cê vê Os cara tão aqui, de carro, mano Isso que é foda Isso vai dar merda pra nós, bike Cuidado que aqueles cara aí vai querer meter bala, hein Cuidado, hein, mano Fica ligado, fica ligado Fica junto, fica junto Qualquer coisa a gente taca a bicicleta neles É só tacar a bicicleta neles que é gg, mano Vai junto com os cara aqui, tia, cê é louco Ó um monte de gente de bike aqui, mano Vamos seguir esse cara Tá indo É aqui mesmo? Porra Aquele cara ali é um péssimo gps, hein, velho Fez curso de gps, não, mano Tá seguindo, não Deixa o cara me seguir Tá doido, o cara foi pra um lado A parada é pro outro, velho A parada é aqui, tio Já tô ficando treinado aqui, já, mano Depois, quando a cabeça entrar, a gente vai ver quanto que é o carro, mano Esse servidor aqui Servidor aqui, que cê já tão ligado O nome, já falei Se você não pegou ainda, vai ficar assim Posso o IP aí Brasil serve realista, é só digitar Não precisa ficar mandando IP, não Entra lá e gg, tio O servidor já tá praticamente lotado Se vocês entrar lá, vai ficar mais lotado ainda Pô, passei daquilo ali, velho Aí beleza, hein Passei desse aqui Agora eu já tô sozinho Não tem ninguém aqui Beleza Agora aqueles caras me pegam Ó o tiro, cês tão ouvindo o tiro Eu ouvi tiro, eu ouvi tiro, eu ouvi tiro Eu ouvi tiro Isso vai dar muito ruim, mano Ah, os caras lá atrás, vou esperar, vou esperar Tem os caras lá atrás, velho Deixa eu só checar aqui É, tem uns caras vindo ali, velho Vou esperar, velho, sai a louca Vou sozinho não, mano Mas quem que é esses caras aí? Esses caras de moto ou tão de bike, velho? Tá de bike, tá de bike, tá de bike Ó, os caras é meio burros, né, mano Olha isso Vem batendo, vem batendo Cuidado aí, irmão, cuidado aí, irmão Os caras vão te dar menos dinheiro Tá estragando o jornal Ó, carai Meteu o louco, nem falou nada, né Nem falou nada, tio Cê vai ver então se não vai falar nada, tiozão Ui, carai Porra, você te manda essa mensagem no meio da tela, carai Bota na parte de cima, porra O cara vai saber que cê tem TS, cara Vambora, vamos subir aqui Porra, a mensagem é essa? Vai lá em cima, burro O animal do dervo, né, velho Meu Deus do céu Aquece a mensagem no meio da tela, porra Não tem cego, não Porra, bota uma mensagem pequena na parte de cima, acabou, mano O cara acha que todo mundo tem que ver que ele tá digitando no servidor Vambora, vambora Eu sei que é chato o vídeo aqui fazendo uns trampinhos Mas Vocês ficam pedindo sempre vídeo de MTA, né Pra manter vídeo de MTA todo dia Eu tenho que entrar no servidor e jogar, mas quando eu jogo eu tô gravando, velho Não tem essa A gente vai fazer 5 vídeos seguidos aqui no servidor 5 ou 6, não sei ainda Vamos ver o que vai dar Ih, o cara caiu de bike, mano O cara caiu de bike Vamos entregar esse último aqui Vamos ver se dá pra subir aqui mesmo, mano Vamos devagarzinho, sem pedalar, ó Não sobe, ó E já tá querendo descer Então não dá, né tio Não dá pra subir essa montanha toda aqui, né Agora essa daqui dá, ó Ó, ó, ó Ó, ó Sem ficar apertando W, ó E boa Tranquilão Oi, irmão Até burrão Ih, até rimou, velho O cara só vai pro lado errado Com o cabação ali, velho Ei, irmão Ele é surdo, ele não fala não Olha isso, olha isso Vamos ver por aqui, ó Ih, tá, nós Quebrou, aí quebrou Beleza Já deu prejuízo Deu prejuízo aqui nos caras Melhor a gente seguir o que tem que seguir Que é por aqui Qual é, né, mano Aqui dá pra cortar caminho, tio Não dá se voltou, não Aí, mano Fica esperto Tem que ter uns caras vindo atrás, mano Cuidado, mano É aquele mesmo cara, mano Lá do início Parece que era cara novo Acho que ele nem chegou a ouvir, velho Ele tá perdidão, mano Olha isso Ele tá olhando lá embaixo Ele voltou, velho Ele nem tá subindo aqui, ó Meu Deus do céu, velho Tem uns caras mais perdidos que outros aqui Ah, os caras tão metendo ban ali, ó Um monte de servidor tem admin pra caralho, né Ó, comida e água A gente tem que focar nisso também, hein Comida e água ali, ó Olha como é que tá comida e água Ah, tá Esse servidor Eu não sei se eu falei É tudo liberado desse emprego Que isso? Ih, tio Você vê aquela mina aqui da vila? Ixi, tiozão O cara tem aquela casa ali, velho Tá com dinheiro, hein, mano Um dia ainda vou ter esse dinheiro aí, hein, tio Olha isso Isso é um jato, mano Vamos já Ah, vamos passar por ali O cara desceu por aqui, né Vamos ver como é que é Foi por aqui que ele passou Deixa eu ver Hum, que desgramado Foi por aqui sim, ó Passa por aqui, né Olha isso, jovens Jovens Jovens, jovens Eu acabei de invadir uma casa Como é que sai daqui agora? Calma aí, calma aí, calma aí Vou ter que descer ali, ó Onde eu vou? Ah, ali, tá Vamos ver Mano, acho que por aqui tá demorando um pouco mais, hein Aquela paradinha que a gente fez no início era melhor Olha que dificuldade pra passar por aqui O bom que dá pra fazer isso aqui, né Moleque Olha onde que eu parei, mano Eu já ia falar, tá ligado aquelas descidas de Santos lá Que tem no Globo Esporte Que os cara passa pelo lado Ixi, mano, cuidado aí Vai se quebrar aí, mano Olha o cara toda hora bate ali, velho Vai chegar lá na empresa todo ralado, velho Vai chegar aqui, papo Pra gente ter contato com os caras a gente tem que ter um carro, mano Não adianta No iniciozinho de servidor é assim, mano Cês tão ligado aqui e joga aí, né Vambora tio, vambora tio Ixi, mano, os caras tudo armados, passando, velho Acho que eles não assaltam quem faz no trampo de jornal, não, né, mano Tomara que não Vou meter um louco pra cima desses caras, cê vai ver Olha aí, ó Tem que tá acabando já, tá acabando Vamos já acabando, já tamo acabando Tamo acabando, tamo acabando Nossa, tomara que esse vídeo, vocês tão vendo esse vídeo é porque deu certo, mano Se não, deu, eu vou meter um soco Aí, acabou, acabou Sete pau, mano, sete pau Vambora ali na loja de carro que é logo aqui em cima mesmo, né Vambora ali, já tá até marcando pra nós Vamos pegar essa estradinha Vamos ver o valor dos carros e da moto Quer dizer, da moto, só tenho carteira de moto Vou pegar a moto mesmo Que aí a gente consegue fazer uns trampinhos diferentes Ixi, aqui tá cheio de pano, tio Olha os caras aí Vou deixar aqui, será que aqui vende moto também? Vende Caralho, sete pau O cara é uma moto uma barata Essa aqui é Fusca Olha esse Fuscão A gente pode pegar esse Fuscão, hein Olha esse Fuscão, doze pau Quinze, vinte e cinco Hum, vou mais barato Mais baratinho ou essa bis Ou esse Fuscão, mano Só que eu tenho que ter treze mil Pegar o Fuscão Porque eu tenho que tirar a carteira Do Fuscão, né Do carro E pegar esse Fuscão aqui Mano, com esse Fuscão aqui Dá pra zoar, hein Acho que vai ser esse Fuscão Que a gente vai pegar, hein O que vocês acham? Juntar pra pegar outra coisa? Não, né Vai demorar muito, cara Acho melhor Esse G5 aqui, ó Mas acho melhor o Fuscão Fuscão, Fuscão Deixa aí nos comentários Acho que o Fuscão top, hein Aí eu vou O que que eu vou fazer? Vou fazer em off aqui Vou juntar o restante Aí no próximo vídeo A gente já compra o carro E já vai fazer outra coisa, demorou? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele likezão Tô aqui jogando no Servidor Brasil Serve realista Valeu, falou Ô, louco, irmão Cê tá cego, pô Ô Que isso, mano Depois eu volto a entregar o jornal É nóis, é nóis Pô, é o cara que tá entregando jornal, mano Cara, é que dá bem, mano Então, valeu, falou Até o próximo vídeo, fui Tchau